O Pelé contando que ele não vai ficar nada, nada surpreso quando ele for pra roça com a Bia e com a Deolane, porque é tudo que indica, né? E ele, né, a reação dele que ele disse que ele vai fazer vai ser uma... Vocês tem que ver, vocês tem que ver, vou mostrar pra vocês, vambora assistir já esse vídeo, gente. Só não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar, tá certo? Totalmente de graça e dar aquela força aí, gente. Não custa nada, meu. Olha lá. Tá pra sério, eu vou botar assim, ó. Igual... Igual Alex na roça. É você... Vamos ver a volta dela. Agora quem vai voltar é você... Bia! Ai, caralho... Aí, né, eu comigo e vocês... Parabéns, minha merecedora. A gente iria embora dançando pra carinha, rapaz, cara. Você tá bem tranquilo, né? Não, Bri, você já sabia desde a terceira semana. De programa, sabe por quê? Não dá pra cá, não. Não dá pra cá, não. É, Bri, não dá pra cá, não. Olha como eles são fingidos, esses dois, hein. Não tem como competir com os tailandeses, não. É uma coisa inacreditável. Não tem como competir com a história deles. É uma coisa inacreditável. Os tailandeses aqui... Eu tô tranquilo. Vamos pra cabine? Vamos pra cabine. Vamos pra cabine. Caraca, velho, vai ser tão legal hoje, né? De tarde hoje vai ser tão legal. Ah, o Pelé, ele não tá se aguentando, velho. Ele tá ficando com ranço, cara. O ranço do Pelé com a Deolane e com a Bia, cara, é muito grande, cara. Tá muito grande. Mas fica tranquilo, Pelé. Você vai ter uma notícia bacana, que a gente aqui que é inscrito do canal, né? Vocês que são inscritos do canal, eu não sou inscrito do meu canal, mas vocês que são inscritos do canal prepararam, mano, eu considero esse canal tenha contribuído com uma força monstruosa nessa roça, porque, cara, foram um milhão de views aqui no canal, isso levando em consideração um milhão de views e eu pedindo cinco votos a cada vídeo. Se a gente for levar por base que a cada vídeo a galera votou cinco vezes, e eu vejo a galera falando que votou cinco vezes em massa, meu, foi aí uns 5 milhões, 10 milhões de votos aí na Babi, cara. Eu fiquei muito feliz que... Você viu quando eu falava, gente, vamos lá, meta, cinco votos, a galera, já cumpri, Rafa, já cumpri no próximo vídeo, eu cumpri de novo. Falei, pô, velho, é isso, mano, é isso. Vamos continuar fazendo nossa força aqui, porque, meu, é muita gente acompanhando aqui o canal, 220 mil inscritos não é pouca gente, cara, isso aí pesa legal na hora de uma votação, e a gente só tá aumentando, também fazer parte, cara, pra ajudar a galera aí na reta final, né, porque a gente ganhou na roça falsa, agora falta a reta final, meu amigo, a reta final que vai ser mais pesada. Tamo junto, tamo mais tarde com mais vídeo, é nóis.